Olá meus amigos, eu sou Felipe Gabriel, aqui a minha princesa, a Gabriele, e nós estamos aí gravando o primeiro vídeo nosso de aventura da nossa pescaria para o nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras, e eu queria pedir para cada um de vocês que não se inscreveu, que vocês possam estar se inscrevendo no canal, deixando o like para a gente, compartilhando, para que outras pessoas possam estar vendo também o nosso conteúdo, e a gente vamos aí fazer a nossa primeira pescaria aqui, tá bom gente, com a tarrafinha no corguinho aqui, não é um rio muito grande não, mas é um corguinho abençoado, que tem uns peixinhos aqui, aí a gente vai jogar umas tarrafas, ver se a gente consegue pegar alguma coisa, tá bom? Aí eu vou pedir mais uma vez aí que vocês se inscrevam aí no canal da gente, e deixem seu like aí, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês. Aí minha princesinha aqui vai gravar, que é minha companheirinha, a Gabriele, e vamos lá pelo primeiro vídeo, tá bom gente? Aqui gente, aí eu vou jogar tarrafa, não é uma tarrafa muito grande não, mas é, dá para pegar alguns peixinhos, tá bom? Vamos tentar aí, para ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Vamos tentar aqui mesmo, ó, vou jogar aqui para ver se, aqui ó, tem um pocinho aqui, eu vou jogar aqui para ver se, ver se vem alguma coisa, não é? Vamos lá, com fé em Deus a gente vai pegar alguma coisa. Aqui mesmo, ó, que tem aí? Vai ter que jogar aqui, ó, jogar aí, ver se a gente pega ao menos um cascudo, né, alguma piaba, alguma coisa. Peraí em Deus vai dar certo. É, dessa vez não, não vem nada não, mas, vamos jogar ali para frente aqui, para ver se, ver se pega alguma coisa. Aqui também. Joga para ali, para ver se, ver se vem alguma coisa agora, não é? Opa! É, não vem nada não. Mas, é, continuar tentando, né, gente? Continuar tentando, porque, é como se diz, o brasileiro, ele não desiste fácil não, né? Tirar esse bichinho aqui, porque, senão engarrancha, né? Atenção, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já vai passar ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A tarrafa não caiu muito aberta não. 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 A tarrafa não caiu muito aberta não caiu muito aberta não. A tarrafa não caiu muito aberta não. A tarrafa não caiu muito aberta não. A tarrafa não caiu muito aberta não caiu muito aberta não. A tarrafa não caiu muito aberta não caiu muito aberta não caiu muito aberta não. A tarrafa não caiu muito aberta não caiu muito aberta não caiu muito aberta não. A tarrafa não caiu muito aberta não caiu muito aberta não caiu muito aberta não caiu. A tarrafa não caiu muito aberta não caiu muito aberta não caiu. A tarrafa não caiu nenhum aberta não caiu muito aberta não caiu muito aberta não caiu. A tarrafa não caiu. Se a gente consegue pegar, né, meu amor? Uhum. Pai em Deus vai dar certo, né? Amém. Vamos lá então, pessoal. Vamos descer ali pra baixo ali pra ver se a gente consegue alguma coisa, tá? Aí, vamos atravessar aqui, né, pessoal? Pra ver se... Se do outro lado ali a gente... A gente consegue pegar alguma coisa, né? Vamos atravessar essa matinha aqui. Pra ver se do outro lado ali a gente consegue... O corruguinho tá ali embaixo ali, ó. Tá vendo, gente? Ali tem... Cuidado aí, tá bom, meu amor? Faz espinho, né? Cuidado. Vamos atravessar aqui pra ver se... Aí o corruguinho tá aqui. Esse corruguinho aqui, ele tem muito peixe. É porque quando chove, né, ele... Ele enche, né? Aí a... Aí leva os peixes pra muito longe, lá pra baixo. Mas vai dar certo. Pai em Deus. Ali tem uma... Tem um motor ali, né, pessoal? Acho que é do pessoal da chacra, né? Que tem uma chacra lá pra cima. Ele tá pegando água aqui. Aí eu vou... Dar uma jogada aqui, ver se eu consigo pegar alguma coisa. Vou jogar aqui nesse ponto aqui. Pra ver se... A ver se vem alguma coisa, né, pessoal? Vai dar ver ali, tá? Tá. É, pessoal. Não veio nenhum, né? Deu certo, não. Vou jogar mais um aqui pra ver se... A gente vai descer lá pra baixo agora. Ela vai mostrar aqui pra vocês. Pra ver se lá embaixo a gente consegue... Consegue alguma coisa, né? Deixa eu... Caçar a chanela aqui pra gente... Porque aqui tem muita pedra, né? Aí vamos ver se lá embaixo a gente... Queira... E aí E aí